Pela primeira vez na vida Sou obrigado a confessar que amo alguém Chorei quando ela deu a despedida Ela me vendo a chorar, chorou também Meu Deus, faça de mim o que quiser Só não me faça perder o amor Dessa mulher Na estação na hora de partir o trem Ela me vendo a chorar, chorou também E eu fiquei olhando na janela Até sumir numa curva o lenço dela Pela primeira vez na vida Sou obrigado a confessar que amo alguém Chorei quando ela deu a despedida Ela me vendo a chorar, chorou também Meu Deus, faça de mim o que quiser Só não me faça perder o amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau